Estou trancado no quarto, liguei o ventilador, velocidade no trem, pra ver se leva essa dor Ontem fui um trapista, hoje só falo de amor, dei tantos aces pra ela que o coração congelou Vou pedir pra galera escolher já o primeiro, certo? Só vai Primeira, outra coisa ó Tem duas linhas aqui, procura não ultrapassar essas linhas aqui, brancas aqui, tá família? Que é pra poder filmar tranquilo, de boa aqui, certo? Vamos aí, vamos escolher, vou chegar aqui porque as garotas que dominam o bagulho As mulheres hoje estão transformando o mundo, caralho Você tá vacilando, e as mulheres que transformam, escolhe um aí Aê 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 A vai guardar isso aqui, obrigado Já tá o primeiro tema no bagulho Chama os meninos bons Tem organizado os números dos MCs? AJ e Rush e Roll Rapaz, diferenciado os temas aí Boa noite, boa noite, boa noite Boa noite aí Yo, yo, yo O tema é, é essa frase toda aqui mesmo, né? O tema é, quando mais enxergarem, mais vão atirar no escuro Quanto mais enxergarem, mais vão atirar no escuro Quem vai marcar o tempo, que é 30 segundos pra cada Preciso de alguém pra marcar o tempo O tempo Família, satisfação, o máximo respeito aí, família Todo mundo que veio pra cá contempla esse evento Vem, 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 vem É isso aí, família Quanto mais enxergar, mais vão atirar no escuro Quanto mais cê enxerga, mais cê atira no escuro Por isso que eu falo que aqui a gente se segura Pra gente adquirir uma visão verdadeira É que existe esse lugar, um bom centro de cultura Por isso, agora eu vou falando improvisado E agora aqui na rima nunca breca Por isso que eu falo Você que é uma visão de verdade Vai agora, faz o corre, lê um livro na biblioteca Porque agora eu vou falar uma fita Que o bagulho no Brasil hoje tá dando um bom trabalho 57 milhões de eleitores desmiolados Adquiriram visão com o Olavo de Carvalho Aê, cê acha que eu vou atorar isso? Por isso que aqui eu vou manter o compromisso Por isso que aqui eu não entro nessa sinuca Por mim é duas palavras, ele não, ele nunca Gema 30 segundos para a AKJ Quanto mais enxergarem, mais vão atirar no escuro Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita hippie 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 Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita hippie 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 Quanto mais enxergar Quanto mais enxergar É um ditado desde criança que fica feio Em terra de cego, quem tem o olho é rei Mas não aqui no Brasil Aonde moleque fica farinhado e polícia porta fuzil Entenda que não é lenda Aonde mano o papo é sorrateiro Aonde no caburão tem quatro policial Todo mundo é cego Rio de Janeiro Vamos lembrar Porque aqui eu me viro Aqui é oito Oitenta tiro Aê E eles saem tirado Sabia que isso daqui é pra sair nos registrados Não é só pela cor da pele É pelo Malcom X, Malcom X e também Marielle Falei por cada um de nós Porque os moleque com certeza é veloz É por Lampião Porque aqui amigo Eu boto a minha beca Enquanto isso mano no deserto o povo seca Faça um barulho para os MCs família Quem gostou de Rust Ron Faça um barulho para ele Quem gostou de HJ HJ faça um barulho para a HJ Rust Ron HJ HJ levou o S HJ terminou HJ Começa Sensacional Trinta segundos pra você meu querido Ah é o tema Perdão Perdão O tema Oh minha gente É a idade Chega Escolhe o tema aí pai Quase 43 anos Não é fácil não pai Com essa cara de jovem 26 anos Ah Caralho Vai 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 Vem aqui Cadê 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 os MCs Sumiu rapaz Aqui ó Pega aí Já foi escolhido ali Um latifúndio Um latifúndio ou mil moradias Se tu amo essa cultura Como eu amo essa cultura Grita ele Não Ele Não Sobre moradia Sem covardia Tenho uma só noção Tem muitos caras que ficam na covardia Um tão Elfaville E uma mansão pra meu papelão Aonde eu vejo papelão nesse Brasil E logicamente mano aqui eu faço frio Fazendo hip hop sobre moradia É covardia saber que eu tô nessa batida Eles plantam fogo em cada favela E depois não querem me dar a minha casa Minha vida Ei E é a vida que eu trago Não é só falar pra vocês mano Que é o estrago Porque aqui não é só escutar baco Enquanto vivemos assim A Tati vai quebrar os barracos Yeah 30 segundos para o Rush Ball É isso aí família Joga um pouco logo família Passa energia É isso aí família Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Diga a ele Não Ele Se tu ama essa cultura Como odeio a ditadura Diga a ele Não Ele Isso aí família Vamos lá Ensina ele É isso aí família Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fique Monteiro Lobato Eu sou singelo Hoje o sítio vai virar o latifúndio do pica-pau amarelo Porque eu vou falar na rima da vergonha Imagina o tanto de grilagem de terra na Amazônia Aê Você vê qual que é a rima verdadeira É só olhar o assassinato de índio por dono de madeireira Que quer o desmatamento Agora eu vou virar pro centro urbano Mostrar conhecimento Porque aqui eu nunca erro O prédio de vidro desabou Mas a vontade do povo é de ferro Tá entendendo família Por isso eu chego agora e vou manter aqui na picadilha Tá escrito na Constituição Federal Todo terreno deve cumprir uma função social Por isso agora não pague pra ver Agora vocês entendem por que existem ocupações do MSD? Eita Se eu lembro A lendária urbana dos MCs A lendária urbana dos MCs Aqui só um cantar de galo respo é Frango Aqui só um cantar de galo respo é Frango! Quem gostou do Rush Ron, faça um barulho para Rush Ron! Quem gostou de H.J., faz barulho para H.J. Solidaridade. Gosto disso. É terceiro, né, pai? Fazer o quê, né? Vamos escolher outro teminha? Mais um teminha, mais um teminha. Escolha mais um teminha, mais um teminha. Vem, 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 escolha. Escolha pra nós aí, meu querido. Aê! Toma! Vamos ver, vamos ver! Abuso de poder! O diabo veste farda? Esse é o tema. Aí, rapaziada, pra quem não tá ligado, no terceiro round a gente vai fazer no método bate e volta, certo? Mais dinâmico ainda. Então, um MC vai ter quatro tempos, quatro compassos, o outro também. Depois, seguem três compassos de dois tempos. É tipo quatro, quatro, dois, 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 dois. Eu sei que vocês podem até não ter entendido, mas tá firmão. O que importa é assistir o bagulho e fazer barulho, certo? É isso aí. Vamos lá, parta! Quem começa é o Rush Ron! DJ 7011! DJ 7011! Uh! É isso aí, é isso aí! A direita fala que a PM são os heróis do povo. Olha só que covardia que eu vou citar aqui na picadilha. Só vou acreditar nessa frase quando sempre onze tírios matarem cinco deputados em Brasília. Tá atendendo essa vida, por isso eu mando a rima e a gente se identifica. Diabo veste farda, com certeza, sem esquete. Uns usam calda, os outros usam cacetete. Mas como eu sempre disse, a rima é amada. E o HJ, mano, luta pela quebrada. Enquanto na Disney, mano, é conto de fada. Na rua a gente sempre luta contra o conto de farda. Aê! E é o fardo que eu carrego. Vai muito mais, amigo, de pagar de prego. Porque aqui a minha mente é sã. E o 111 foi morto, mano, pelo coronel Piratã. Sim, pelo coronel Piratã. Por isso que eu falo que aqui fica no preju. Mas hoje isso se espalhou pelas ruas. E agora cada esquina da quebrada vai virar um carantiru. Cada esquina da quebrada é um carantiru. Não vira aos pés. Porque cada morte, mano, me lembra a Rua 10. Aonde eles sabem que tem uma missão. Na quebrada não tem paraíso, mas tem a consolação. Tá, 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 tá. Preciso evitar que o PM venha aqui e o rolê azeda. Porque é isso que eu evito através da cultura. Porque isso aqui é a essência, não escura. Os campeãs, assim, sempre vê meus panos. Me odeia porque eu curto Racionais e Cassiano. Eu não sei o que é. E ainda os caras se veem batendo em mulher. Você de Racionais e eu de facção. Tentando um pouco dura e garantir nosso futuro. Porque, infelizmente, hoje na quebrada o que a gente vive diariamente é detenção sem muro. Detenção sem muro. Mas existe, mas a cada barraco é um castelo triste. É facção central, não tá entregue. Cadê irmão que morre? Abaixa a fone e me prossegue. Palmas pra essa batalha! Faz muito barulho para os MCs! Quem gostou do Rush Run faz barulho para Rush Run! Quem gostou do HJ faz barulho para a HJ! Rush Run! HJ! Solidariedade! Satisfação! Passar de palma para a HJ aí, certo? O Rush Run levou essa. Ai, 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 ai! É de arrepiar, né família? Fala a verdade!